Então pessoal estamos aqui mais uma vez de volta né Hoje nós viemos tirar os anzol que nós espaiu ontem à tarde né No total nós falamos aí no outro vídeo que esse 10 anzol Mas não deu para botar 10 não só botemos 8 Isso aqui eu tinha tirado lá para botar uma vaga que eu fui fazer a pescareira E venceu o anzol né Venceu o anzol e esqueceu de botar de volta Esqueceu de botar o anzol então O total só tinha 9 linhadas A outra parte que ficou em casa que nós não achamos aqui né Então pelo jeito assim tem um aqui Biles com aquela primeira outra aliás deu uns puxa avante Foi lá Foi Tão bonita isso aqui acho que pegou alguma coisa Então vamos boiar né Aquele beliscar ela beliscou Vamos tirar para ver Ela deu uma puxada a minha boa aqui para todo lado Ela estava com uma boinha lá na frente daquela parte né né A ideia deus que ela não tem já vai para debaixo né E aqui esteve ferrado né Não esteve escapado Porque do jeito que a maré está aqui para pegar o peixe não está Está complicado Quem sabe tem uma bruta aí Olha lá Olha onde ela foi Quando ela foi Quando ela foi Você puxou longe Se vinha esse bolo de matar aí já era um lado né né Soltou Outro dia o carro não Ela não encaixava O carro mais limpo né Vai vir com tudo mesmo É Acho que a taíra vazou Foi embora Será Não diga isso não Não diga isso não Olha aí Vazou mesmo Foi embora Foi embora Foi embora Esse negócio está complicado Que beleza Que beleza que eu não estou ferrando né Não estou ferrando não Tem mais duas aqui Esse daí pode até ter beliscado mas tem que ver Mas tem jeito não Essa linha está folgada Tem essa aqui e tem aquela ali Amarrada nas pedras Quem sabe Ela pode ter até voltado né Puxado voltando né Aí não tem como esticar a linha não né Lá do outro lado tem duas com boias Tem uma boinha branca ali E a outra seria lá na frente um pouquinho Mas não está não Acho que a taíra puxou para baixo do mato Ela deu uma puxada boa foi Vamos recolher a já aqui logo Puxou é mas é que uma pedra grande Ela puxou voltando foi Beliscou Ela puxou dentro do mato Tem uma com moleque saída boa Tem Ela não esticou a linha porque ela puxou Puxa aqui Puxa 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 Vai entrar Vai entrar Ah Aquela꼴 também tem um jeito Tá dentro Tá enganchado né Pensação de o tabaco Aqui no menino tá aí né Aqui foi uma puxada estranha dá Puxa Tem umas pedras Rascado numa pedra Ta gritando a linha Tô puxando as grãs Aqui ela tava lá Naquele meio Melho da agulinha Puxa Ela tá bem Avista Tem Aí A gente já jogou na água limpa ali com medo de ela enganchar, quando ela veio. Parece que aqui é razinho, né? Então, maraca, trajeta aí, né? Teja. Teja numa só. Se tiver, deve ser boa, não? Porque ela desce. O banho, né? É. Tá quentinha, água? Ah, o banho, a gente vai lá pro colégio. Gelo. Gelo. Bom pra saúde, né? É bom pra saúde, né? Essa linha é pequenininha, ela tá aí perto. Oi? Essa linha é curtinha, ela tá aí perto. Não, ela tá perto agora. Só que ela pode baixar aí com um pau ou uma pedra, não é assassino, né? Nem se fosse uma pedra, ela tá arrastando ali. Sai cortando debaixo do mato. Foi mais ainda? Tá bem aí, né? Tá. Não, será que aqueles trocos que não tremeram, Léo? Nada, aqueles trocos eram longe. Aqui era um rajeiro de pedra que tinha. O negócio foi isso aqui. O negócio é um fator do tamanho, foi? Ela nasceu muito pequenininho demais. Ela nasceu 20 por 5 metros, né? 25 por 5 metros de altura. Olha aí, ó. A cepada. A marcação tá de bota, né? É. Porque se ela tiver, ela vai rolar. Se ela mordou, pega na bota. Aí encontrou as pedras aí. Rapaz, tem uma pedra solta aí, viu? Mas aí, duas horas não. O mistério foi isso aí. Ela parou aí, ó. Achou? É uma pedra mesmo, né? Foi embora? Foi bagulhar. Caiu uma traída? Não, aí não. Tá não? Soltou, bicho. Ou tava morto embaixo? Não, não. Virei um anzol debaixo da pedra. Oxa. Tô vendo a você que a amarela tá fácil. A amarela tá fácil, não. Acabei de crer agora. Uma beliscada dessa, véi? Vixe Maria. Tem que mandar bezerro. Aqui não deu tria, não. Não sei. Mas eu não sei se nós botamos e você dá umas beliscadas aqui, né? Aí pegou umas duas bocas. E hoje? Se eu não quiser, não. A boiã tá no mesmo cantinho ali. Arrampar a próxima ali que foi a que deu uma puxada grande. É, vamos ver se ela tá, né? É, ali tá um peixe morto, né? Ali tem, véi. Podia terminar isso aí. Se for sair, tem umas torçadas na pedra. Carazinho. Carazinho preto. Se tivesse ido, nós ia botar na água. Mas já morreu, né? Tá sem jeito agora. Tá pra ver, tá na sombra ali. Deu pra ver agora. Olha lá, morreu. Acho que desceu nesse buracá aqui do paredão. Tem espécie sangrador aqui. Então vamos lá. Vamos na boia. Tá com esticada. Você lá puxou debaixo dessa barona Puxando eles aqui, menino. Se ele bater esse mapa aqui, pode colocar Cortar ali e deixar, viu? Isso aqui é bastante fundo, viu? Fundo. Tem outro ali também. Aquela peça não puxou, não. Não puxou, não. Tá tão... Quietinho ali. Agora essa aqui era com uma boia também. Cobre o cabo aqui? Cobre uns três ainda. Cobre os três, cobre. Então se acontecer, Léo. Se acontecer dela, tiver enganchada. Tem que puxar de lá, né? Vamos fazer isso. Tenta logo. Se ela não vir, estiga lá para o paredão. Ah, aqui vai ficar difícil. Ela vem andar aqui para cima. Está aqui, olha. Tem que saber que vem, né? É. Começar a baixar lá, fica por cima da água, né? Já subiu lá a boia. Já subiu a boia e não tem peixe, né? Tem. Está vendo aí, olha? Ximaria do céu. Se pega no parabrisa. Se pega no parabrisa da caçamba já era. Porque caçamba é ligado. Tem logo a vista, né? Mas rapaz, gente, maria do céu. Não tem jeito não, viu? Para acabar fazendo uma pescaria. Do outro lado só tem duas, né? Só tem duas, homem. Vamos levar a velha de novo. Levar a velha. A esperança era essas três biliscou, não foi? Pô, nem saiu mais de lá. A gente passou lá, né? Não passamos lá. Só está aqui no biliscou, não. Está aqui no balde. E a biliscou aqui no fundo da caçamba e ia estar lá certinho, já é provisou. O carro foi fino, não é? É perigoso. Quando o carro puxa o carro, só sai mais facato, né? É. Só tem que tirar a vista. Porque Deus não deixa a gente pegar no olho do carro e faz uns bagaceiros, viu? Sai do canto que caiu, ficou. Essa boia aí. Não, não biliscou, não. Agora vamos arriscar a sorte nas de os últimos lá. É um local tão bom aí no biliscou. Ficou só na vontade, mas tem mais um, né? Botei uma ali, né? Olha ali, parece que tem jeito. Era um isca de uma trairinha que a gente pegou ontem. Não tô vendo na linha aí, estou longe. Tem uma lama da fera ali, eu vi sem bota. Só sabe quando chegar lá. Chegou não? Não. Não é possível, não. E aí? Só bateu nesse carro, não. 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 O que aconteceu? Passou, tá ficando atando, já leu batalhinha. Sai, passou, gente? Passou. Com certeza. Passou no rei de malha. Passou no rei de malha. Tirou o anzol da água. É. Ah, pessoal, é isso aí. Infelizmente, mais um zero a zero. Fica pra próxima, né? Fica pra outra pescaria, né? No total tinha três bem beliscados aí, mas não ferrou fazer o quê, né? Então, no dia de sábado, sempre cai uma trairinha na brasa. Agora não vai dar pra cair não, né? Só se for na outra pescaria. Até, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.